Olá, muito boa noite para você que nos acompanha neste sábado. Continue com a gente, porque o Você Escolhe de hoje vai esclarecer sobre o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de uma conta inativa, um dos assuntos mais comentados no momento. Desde que o governo federal anunciou que os trabalhadores poderiam fazer o saque dessas contas inativas, muitas dúvidas surgiram. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores que poderão sacar o dinheiro parado nas contas do fundo e hoje, no nosso estúdio, o advogado especialista nesse assunto, José Roberto Sanches. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Você Escolhe. Eu que agradeço, Mário. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos começar falando o que é uma conta inativa. Conta inativa é aquela que não recebe depósito de fundo de garantia. Ela pode ser inativa há pouco tempo ou, como o governo, autorizou as contas inativas para esse fim, para essa finalidade de saque, desde 31 de 12 de 2015. O saque já foi liberado e qual é o período para o pessoal fazer o recolhimento desse dinheiro? Bom, o saque ainda não foi liberado. Vai ser liberado a partir de março. Na verdade, vai sair um calendário agora em fevereiro. A gente não tem a data ainda. Provavelmente, de acordo com a data de aniversário, é daqueles que vão ter direito, porque são muitos trabalhadores. São mais de 10 milhões de trabalhadores. Então, claro que a Caixa já fracionou de acordo com algum critério. Provavelmente, mês de aniversário. De março a julho vai estar liberado. E quem que pode sacar esse FGTS destas contas? Então, aquele que tiver conta inativa desde 31 de 12 de 2015, ou seja, inativou sua conta até o dia 31 de 12 de 2015, ele pode sacar. Uma conta inativa é aquela que não recebe de saque, como já foi dito. Essas pessoas que foram demitidas por justa causa ou que tenham pedido demissão do emprego por qualquer motivo, por exemplo, um concurso público, um emprego melhor ou abriu o próprio negócio e não sacaram o fundo de garantia. Então, todas essas pessoas têm o direito de sacar. Até quem pediu demissão ou até quem foi demitido por justa causa. Sim. Bom, é possível sacar o FGTS de um emprego atual? Não. Do emprego atual não, Mário. Porque, apesar da conta estar inativa também, ela não é considerada inativa para os fins dessa autorização governamental. E como que a gente pode consultar aí o saldo das minhas, por exemplo, das minhas contas inativas? Como é que eu posso fazer isso? Tem um aplicativo de celular da Caixa que é específico para consulta de fundo de garantia. Todo mundo tem um celular, um smartphone, ele pode ser instalado ali ou na própria agência da Caixa e nas lotéricas também com o cartão do NIS, que é o número de inscrição social do trabalhador. A gente tem acompanhado alguns jornais, algumas matérias e alguns especialistas estão até falando sobre o valor, o rendimento do FGTS. Nesse caso do recolhimento, ele vai ser recolhido com o valor que está lá ou ele vai ser atualizado com os juros e tudo mais? O fundo de garantia por tempo de serviço é atualizado mensalmente. Ele é atualizado pela Caixa já normalmente. Mas a atualização do fundo de garantia é muito baixa. Hoje ele não é aplicação financeira. O fundo de garantia é utilizado pela Caixa para financiamento de obras, principalmente do sistema financeiro de habitação. Então ele paga muito pouco. Essa remuneração dele é muito pequena, justamente para a Caixa ter lastro para emprestar dinheiro para as obras de construção. Então, hoje ele não é aplicação. Quem puder sacar, a orientação é que saque e pague as contas ou então ele aplique em outro tipo de aplicação qualquer, porque até a poupança é mais rentável do que o fundo de garantia. E tem muitas pessoas, às vezes, que não tem nem o cartão cidadão. Ele precisa ter o cartão cidadão? Como que é feito esse saque? Ele precisa ir na agência para agendar o horário? Como que vai ser feito isso? Bom, na carteira de trabalho, praticamente todos têm ou o cartão ou têm o PIS. Com o número do PIS, que antes, nas carteiras que eram preenchidas à mão, está geralmente na última página, nas anotações gerais, ou no começo, com as carteiras mais modernas, essas que já estão sendo emitidas hoje, ela está logo no começo da carteira. Então todos devem ter esse número. O que acontece é que tem pessoas com dois números de PIS. Então está havendo oscilação nos sistemas da caixa, porque às vezes não encontra a conta de fundo de garantia adequada. Mas ele vai ter que buscar, ele vai ter que levar... E quando acontece esse caso? Por exemplo, tem dois. Ele vai ter que procurar na caixa, ele vai ter que achar por outros critérios, CPF e outros, para poder localizar o número e qual deles que está liberado. Porque às vezes ele tem uma conta ativa. Isso é raro, não é todos os trabalhadores que têm acontecido isso, não. Mas tem havido queixas nesse sentido também. Particularmente, o que o senhor achou dessa medida do governo? Olha, a medida é interessante, principalmente num ano como esse que nós estamos vivendo, reflexo ainda do ano passado, creio que a crise já está passando, mas a gente ainda vive um reflexo dessa crise do ano passado. São 30 bilhões que vão ser liberados. 30 bilhões numa economia como a nossa faz diferença. Então é algo assim para se comemorar. As construtoras, já vi matérias de donos de construtora que dizem que a longo prazo, talvez a caixa perca com isso, porque vai faltar dinheiro, mas no futuro. Isso é uma expectativa negativa dos donos de construtoras. Talvez não. Nesse momento agora, eu creio que isso é uma boa. Às vezes, por que os donos de construtora vêm como um concorrente direto, esse saque das contas inativas para que as pessoas não comprem somente o imóvel? Pode ser isso? É uma baixa no fundo da caixa. São 30 bilhões a menos no fundo. Mas é gigante. O fundo do fundo de garantia, ou seja, o dinheiro reservado que os trabalhadores todos depositam mês a mês lá, que as empresas todos depositam lá, é muito grande. Então, 30 bilhões, o governo sentiu o impacto, disse que não era tanto assim, autorizou. Mas algumas construtoras são contra essa medida. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com mais informações aqui no Você Escolhe. Não sai daí. O Você Escolhe está de volta para você que ligou a televisão agora. No programa de hoje, nós estamos falando sobre as contas inativas do FGTS. O advogado José Roberto Sanches está esclarecendo todas as dúvidas sobre o assunto. Doutor, qual é a intenção do governo com essa medida? Bom, creio que seja melhorar as contas do país, ou seja, injetar mais dinheiro na economia. Inicialmente, nós tínhamos um limite para isso. As primeiras conversas do governo eram o saque limitado a mil reais para pagamento de contas. Então, ele tinha um objetivo. Aí, como o governo viu que a maioria das contas ia ficar até um salário mínimo só, porque são oito milhões de contas, sete, oito milhões de contas que é só ter um salário mínimo. Então, ele liberou para todo mundo o saque integral. Saque total, 100%. Total, 100%. Então, a pessoa que for à Caixa Econômica Federal, ela vai, agenda o dia, ela vai ter que agendar um dia. É, vai sair o calendário, ela vai agendar o dia. Provavelmente, no calendário já saem essas informações. Sim. E ela vai até lá e saca. Provavelmente, vai abrir nas lotéricas também, nos postos de atendimento da Caixa, porque aí pulveriza. Depende do limite, né? Nas caixas lotéricas. É, eu creio que aí vai ter um limite. Mas, como a maioria tem um salário mínimo, não vai ter problema para a maioria sacar. E antes da gente continuar aqui no estúdio, eu vou chamar agora a Rayane Guimarães, que foi saber do contribuinte o que ele vai fazer com o dinheiro. Vamos ver? Mário, e você escolhe estar nas ruas para saber o que as pessoas vão fazer com o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia. Será que elas vão pagar contas ou adquirir algum bem? Você tem conta inativa no Fundo de Garantia? Tenho, tenho. Você vai pegar para pagar conta ou para investir na economia, investir em alguma coisa que você quer, em um bem? Pagar conta. Gilson, tem conta inativa no Fundo de Garantia? Tenho. Vai pegar para pagar conta ou para comprar alguma coisinha? Vou pagar conta. Se sobrar, vai comprar? Vai. Você tem conta inativa do Fundo de Garantia? Sim, de apenas uns R$23,00 em conta. Não vai tirar então? Não. Vai deixar lá? Vou deixar lá. Usar para pagar a conta, que é só o que a gente tem. Não tem mais outra coisa, só conta. E se sobrar? Guardar, tentar guardar. Mas acho impossível. Você tem conta inativa do Fundo de Garantia? Tem sim. Se você for retirar, você vai pagar a conta ou vai investir em alguma coisa? Investir em alguma coisa. As contas estão em dia? Graças a Deus. Com certeza, tem que estar, né? Gabriela, você tem conta inativa do Fundo de Garantia? Tenho. Você vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que com ele? Pagar a conta. Deixar tudo em dia? Aham. Bom, pelo que a gente viu, um apenas estão com as contas em dia. O resto, todo mundo tem contas a pagar. Hoje, a pessoa precisa se organizar melhor até. Às vezes, esse dinheiro poderia vir até para ajudar numa reforma, numa coisa melhor até para a família. Sim. Mas a gente viu que as contas inativas do Fundo de Garantia podem ser sacadas depois de três anos. O governo já abriu essa exceção porque sabe, com certeza, dessa situação da maioria das pessoas, né? Então, é justamente para ajudar aqueles que têm essa necessidade mesmo, né? Eu posso, por exemplo, eu tenho lá, vamos dar um exemplo, eu tenho mil reais de contas na minha conta inativa. Eu posso optar para deixar ele onde ele está? Não, não vou sacar. Eu posso, ah, eu quero tirar metade para continuar rendendo. Como que vai ser isso? Quando eu chegar lá, eu posso escolher o valor que eu posso sacar? Bom, ainda não saiu essa regulamentação. Pela inicial, é o saque, é a disposição do interessado. Então, se ele quiser sacar menos do que tem, creio que vai poder também. Como a maioria tem um valor muito pequeno, que o governo analisou isso já, né? E o valor é pequeno, eu creio que não vai compensar fazer isso. Até porque o rendimento, como a gente falou, é tão pequeno do fundo de garantia que não compensa. Se puder sacar, mesmo que seja os 23 reais dela, né? Para investir ou comprar alguma coisa, talvez seja melhor do que deixar lá. Então, é mais vantajoso fazer o saque 100%. 100%. Bom, existe alguma possibilidade do dinheiro ser retirado antes? Antes? Antes, se ele quiser fazer o financiamento, se alguém precisar, alguma coisa, alguma coisa especial. Sim, o fundo de garantia hoje, ele pode ser liberado imediatamente em várias hipóteses. Por exemplo, no caso de financiamento da casa própria. Então, ele pode ser liberado. A pessoa entra no emprego, se ela tiver um fundo de garantia lá, já pode sacar mesmo com a conta estando ativa. Então, saque por compra de imóvel, no caso de aposentadoria, no caso de morte, os familiares, os herdeiros podem sacar também. Doenças graves ou doenças terminais. Tudo isso, hoje, ele permite o saque mesmo nas contas ativas do fundo de garantia. O que o governo fez é antecipar várias situações. Porque uma conta inativa, ela só é inativa para fins de saque depois de três anos. O governo está autorizando com um ano, um ano e pouco, o saque. Eu posso ter mais de uma conta inativa? Sim, pode. E eu posso sacar de todas elas? Pode sacar de todas que estiverem com esse período aí. Cada emprego é uma conta. Então, a pessoa pode ter duas, três. Um detalhe interessante, Mário, é que são 10 milhões e pouco de brasileiros, 10 milhões e 100 mil brasileiros, mais ou menos pelos cálculos, e 18 milhões de contas. Então, tem brasileiro com várias contas inativas. Quem é que não pode sacar esse dinheiro? Quem tiver com a conta inativa posterior a 10 de... desculpa, é 31 de dezembro de 2015. Por exemplo, quem pediu da emissão do emprego ou foi demitido do emprego por justa causa, a partir de 1º de janeiro de 2016, no ano passado. Para cá, qualquer dia. Não pode mais. Então, quem tem a conta inativa do ano passado, por exemplo, não vai poder sacar o dinheiro? De 2015 para trás. De 2015 para trás. Porque 2016, 2017, por exemplo, se ele pediu da emissão hoje, ontem, não pode, ele não vai poder sacar. Doutor, e a gente está falando tanto de contas inativas, FGTS, mas tem muita gente que às vezes não sabe o que é o FGTS. Sim, o FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Ele foi criado justamente para que o trabalhador, no momento de uma demissão involuntária do emprego, ele tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira se tornou obrigatória e ela se tornou um ônus até para as empresas, porque a empresa é que deposita esse dinheiro, essa poupança para o trabalhador. Só que com o tempo, nós perdemos muito com o fundo de garantia. Do ano 2000 até 2016, o rendimento do fundo de garantia foi 120% e a inflação foi 200%. Então, as pessoas que têm conta no fundo de garantia perderam uma quantia razoável de dinheiro, quase metade do valor, 40%, em torno de 40% do valor. Então, o fundo de garantia, ele é um fundo para aquela demissão involuntária. Porém, com o tempo, ele passou a ser um valor que o governo disponibiliza para financiamento de casa própria. E, claro, na hora que o trabalhador se inativa, ele sai do emprego e tem o direito de sacar, ele vai pegar esse dinheiro, vai utilizar. E a gente pode dizer também que o Brasil e essas leis todas de fundo de garantia são poucos países que ainda tem esse tipo de política e economia para os trabalhadores em geral. Sim. Como o mundo hoje está muito se voltando contra esse tipo de coisa, porque o ônus para as empresas é muito grande. O Brasil hoje é um país amarrado em termos de demissão. É difícil demitir um funcionário, um trabalhador aqui. Não que seja difícil o procedimento, mas o depois, o posterior. Nós temos uma legislação bastante protetiva ao trabalhador. Isso é bom para nós, como trabalhadores, mas, claro que existem críticas muito grandes, mesmo por parte dos economistas, por parte dos empresários, que a nossa legislação acaba ficando muito pró-trabalhador e amarra o empresário, a empresa. Então, nós temos, sim, uma proteção do trabalhador bastante grande em relação a outros países. Países da Europa, os Estados Unidos mesmo. Então, em comparação a esses países, a nossa legislação é muito melhor em termos protetivos. Mas, para o empresário, ela se torna muito cara, muito difícil manter um trabalhador aqui. A dica é começar a semana, ir na caixa e ver as suas datas para fazer a retirada, então. Sim. Vamos aguardar esse calendário. Assim que sair o calendário, provavelmente... Tem uma data, mais ou menos, para sair o calendário? Não, é no mês de fevereiro. No mês de fevereiro. Provavelmente vai ser de acordo com a data de aniversário. Então, o que nós temos calculado, visto aí? Provavelmente, como começa em março. Um detalhe importante, até julho só. Quem não sacar até julho não vai mais poder sacar depois dessa data. Vai ter que aguardar os três anos da data que ele se afastou do emprego para poder sacar. Não é isso? Então, como tem mais meses do ano do que meses para sacar, nós provavelmente vai ter três meses de aniversário por mês de saque. Ou seja, março terão três, abril três, maio, junho e julho. Então, nós vamos ter provavelmente três datas de aniversário. Março, abril e maio, deve sacar em março e por aí vai. E se você tem conta inativa, então fica esperto. Vá na internet, vai pesquisar para você não perder esse dinheirinho que você tem lá inativo. E você pode pagar suas contas, você pode às vezes resolver um problema aí na sua casa. E isso é o que você escolhe, quer para você. Tudo de bom. Então, olha, quero agradecer a presença, doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por esclarecer as dúvidas aqui no Você Escolhe. E é um assunto que está mexendo muito com o imaginário das pessoas. Tem muita gente que criou muitas expectativas. E não é bem assim. É só realmente para quem tem contas inativas mesmo. Sim. Muito obrigado. Bom, o SBT Interior está acabando aqui. Você Escolhe, a programação continua. A partir desse sábado, eu estou de férias. E quem vai estar aqui no meu lugar vai ser a nossa amiga Jéssica Tábuas. Eu volto daqui a 20 dias. Obrigado você pela companhia. Continue acessando o nosso portal www.sbtinterior.com Todo o conteúdo estará disponível. E você que está aí do outro lado, tenha um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. E a gente se fala lá no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Tá certo? Um grande abraço e a gente se fala. Tchau. 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 Tchau.